Pessoal, dá uma olhada nisso aqui Pessoal, nós chegamos agora e eu vou estar mostrando tudo para vocês e vou fazer uma live também Tome! Que coisa mais linda, pessoal! Olha só! Olha só, pessoal! Que coisa mais linda! Parece um garril! Olha aí! Poderia ter um nome, né? Que passarinho é esse? Não tem um nome, né? Poderia ter a raça, né? É bonito, hein, Fih? Ixi! Maravilha, pessoal! Olha outra aqui, pessoal! Que coisa diferente! Olha isso, pessoal! Ai, ai, ai! Que coisa mais linda! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Não passa tudo diferente, ó! Não passa tudo diferente, ó! Poderia ter o nome da raça, né? Para ele saber, ele não sabe, né? Olha esse aqui, pessoal! É um mais bonito que o outro! Olha esse aqui, pessoal! Maravilha, né? Olha só! Opa! Esse aqui é o quê? Eu acho que é um Lorenz! É um Lorenz! Poderia ter o nome, né? A raça, né? Ficar mais fácil, né? É! Parece que tem... Acho que não sei se aqui tem o QR Code, tem, né? Ah, entendi! Ah, para passar, né? Olha que lindo! Maravilha! Maravilha! Maravilha, hein, pessoal! Olha só! Vamos mostrando aqui, olha só! Cada páscoa com a sua... Olha esse papá! Esse aqui... Olha o seu Pedro! Olha o seu Pedro aqui, ó! É, seu Pedro! Itatiba, tamo nós! É, tamo, tá! Olha lá, ó! Olha aí, pessoal! Pessoal, isso aqui é... Só passam diferente, exótico! Olha aí, pessoal! Não dá para mostrar um por um, pessoal! Olha só! Que legal, cara! Olha só! Que legal, cara! Que legal, cara! Olha só! Que legal, cara! Olha só! Olha só! Que legal! Que legal! Coisa mais linda. Ó aqui, pessoal. Um jercal hidra forte, ó. Maravilha, né? Vamos que vamos. Pessoal, aqui, ó. O que é que é que é inglês? Inglês. Olha o tamanho, pessoal. Isso é bonito, hein? Olha isso. É bonito ou não é, pessoal? Olha a postura dele, ó. Aqui, ó. Olha o topete. Que lindo, né? Olha o topete, olha o topete. Olha isso aqui, ó. Olha o topete dele. É mesmo. Parece... 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 Eu fiz prêmio. O pombo é pra cá, ó. Pessoal, nós estamos aqui no... É pombo. Olha que coisa mais linda. Eu nem vou... Olha só, que diferente. É bom. Foi eu que matei com o calor. E aí, tem uma máquina da futa, viu? O grão, que você viu? O safari de flor. O que o rio não tem que ter um tiro. O narro aqui, tá frio. O narro aqui, tá frio. O narro aqui, tá frio. O narro, pega lá, pega um frio. Ó... Ó... Deixa eu ver se... Acho que ninguém sabe o nome, né? Cara, devia ter o nome aqui, né? Olha que diferente. Olha aí, pessoal, que diferente, olha isso. Pessoal, dá uma olhada, dá uma continuidade aqui, dá uma olhada nesse passarinho, olha só. Todo arrepiado. Olha que coisa mais linda, pessoal. Tem passarinho aqui de tudo, qualquer tipo. Olha aí, pessoal. Olha só o pé dele, a pomba, mas olha o pé. Tem pena no pé, tá vendo? Olha aí. Que coisa mais linda, tá vendo? Olha a outra aqui, pessoal, olha isso. Abecadinha, descansando, olha aqui, ó. A pena no pé, tá vendo? Olha isso aqui, coisa mais linda. É uma pomba, é a pomba mesmo. Maravilha, né? Olha isso aqui, que lindo, pessoal, que coisa mais linda. Essa aí, pessoal, essa aqui foi a parte dos exóticos, né? Tem muito aqui, pessoal, mas não dá pra filmar tudo, né? Beleza? Don't give up. Tchau, tchau.